O campus da UFA aqui em São Sebastião do Paraíso já é uma realidade e com a vinda do governador Romeu Zema foi assegurado mais 30 milhões de recursos do governo do estado para obras de infraestrutura aqui no campus garantindo que o início das aulas aconteça em março de 2022. Tenho orgulho como vereador de estar trabalhando e ser parceiro deste importante projeto que vai mudar a face de São Sebastião do Paraíso, garantindo ensino público, federal e de qualidade para os nossos jovens. É um grande benefício para Paraíso e para toda a região. Seja bem-vinda à UFA!